O atendimento a um acidente hoje na Zona Oeste de Londrina exigiu uma força-tarefa para o socorro. A moto e também o motociclista ficaram debaixo do ônibus do transporte coletivo. Moto e condutor ficaram literalmente embaixo do ônibus do transporte coletivo, que fazia a linha 313 Jardim Maria Lúcia. Foi necessária uma verdadeira força-tarefa por parte do Corpo de Bombeiros para a retirada deles, que demandou tempo e paciência, principalmente devido à gravidade do ferimento do motociclista. Quem entrou via Cobom para a gente, que essa vítima estava presa debaixo do ônibus e a guarnição na chegada já avaliou que ele estava apenas sob o veículo. Pensado pela guarnição no momento, se haveria necessidade de a gente utilizar algum tipo de recurso de resgate do caminhão para fazer a elevação desse veículo. Mas a gente conseguiu trabalhar com essa vítima, retirar a vítima debaixo do ônibus sem precisar levantar o mesmo. O que foi realizado somente depois da vítima, já dentro da ambulância, para fazer a retirada da motocicleta que estava presa debaixo do ônibus. Ali a gente calçou os dois rodados dianteiros do ônibus, ele subiu em cima dos calces e ficou fácil de puxar a motocicleta. Celso Francisco Rodrigues, de 46 anos, precisou ser levado ao hospital universitário. Que apresentava uma lesão severa na perna esquerda, uma suspeita de fratura aberta, prontamente tratada pela equipe da ambulância e acionado o médico no local para fazer um suporte avançado à vida em relação à severidade dessa lesão. Os dois veículos subiam a avenida Vicente Bocutti, quando a moto foi atingida pelo ônibus, que virava à esquerda aqui na rua Reinaldo José da Silva. O motorista do coletivo, ele estava fazendo uma conversão à esquerda, havia sinalizado anteriormente, e o motociclista foi realizar a ultrapassagem pela esquerda, mesmo com a sinalização, mesmo ele utilizando-se da seta. Então o ônibus acabou abarruando essa motocicleta, que parou debaixo do veículo, e a vítima, felizmente, o rodado do ônibus não chegou a ter contato com essa vítima no momento da colisão. A Ana Paula estava na garupa da moto e custava acreditar no que tinha acontecido. Estava subindo aqui no mesmo sentido do ônibus, aí ele deu o sinal que ia entrar, aí eu só sentia a batida atrás só. Vocês estavam ultrapassando o ônibus? Não, mas estava subindo certo assim, aí eu não vi nada, só sentia aquela batida, aí ele deu o sinal que ia entrar. Com ferimentos mais leves, ela foi levada à UPA do Jardim do Sol. Felizmente, a moça que se encontrava com ele sofreu apenas algumas escoriações e contusões pelo corpo e foi encaminhada para a UPA, diferente dele que teve que ser encaminhada para o hospital universitário.